E essa, pai, tá estourada no WhatsApp da galera Vamos sim, vamos, vamos, é o salve-mão E da vaquejada pra um bar, do bar para um motel E na manhã nasceu o carrasco, da cama sou cruel O whisky, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do raqueiro Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milhalazão Peguei a minha cela, esbola, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada E da vaquejada pra um bar, do bar para um motel E na manhã nasceu o carrasco, da cama sou cruel O whisky, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do raqueiro E da vaquejada pra um bar, do bar para um motel E na manhã nasceu o carrasco, da cama sou cruel O whisky, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do raqueiro Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milhalazão Peguei a minha cela, esbola, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada E da vaquejada pra um bar, do bar para um motel E na manhã nasceu o carrasco, da cama sou cruel O whisky, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do raqueiro E da vaquejada pra um bar, do bar para um motel E na manhã nasceu o carrasco, da cama sou cruel O whisky, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do raqueiro Eita mano, barra meu beijou Tchau, tchau.